Olá, amantes da Náutica, eu sou Davi Laqueza e estou aqui com Felipe Martins. E esse episódio tem uma carga muito grande pessoal da minha parte, porque eu sou filha dessa empresa, indústria brasileira, de um artista que é engenheiro laval, é empresário, e já colocou mais de mil barcos no oceano. A maior classe, ou talvez uma das maiores classes da vela brasileira, eu tenho muito orgulho e muita honra de falar com o Lorenzo Cardoso, e também com esse que eu encontrei no pier do Terminal Náutico de Salvador, e eu queria contratar ele de representante comercial, e acabou que eu virei babá do filho dele. Eu me apaixonei pelo Rafael, pela primeira vista, no Santo Antônio Além do Carro, no dia 13 de junho, e a gente fez três anos recentes, já temos o filho, e estamos aqui hoje falando sobre uma das mais importantes embarcações que esse evento está prospectando. A gente vai falar também de algumas novidades também, que a Olhos está preparando, vai ser muito legal esse bate-papo, porque a Olhos é uma empresa muito importante no segmento náutico, né? Com certeza. E mil dingues não é para qualquer pessoa, né, Lorenzo? Como é que foi escalonar nessa proporção, essa embarcação, e quando você criou, você sabia que você ia chegar a esse marco de mil barcos? Não sabia. Não tinha números na cabeça, né? A gente tinha um sonho, um desejo. A minha formação, ela parte de uma experiência já de vida. Eu era apaixonado por barcos, por mar, tinha uma vivência muito grande. Um dia na escola, quando a gente naquela época ainda achava no guia do estudante qual seria a nossa profissão, e um dia folheando lá o guia do estudante, tinha lá engenharia naval, e eu comecei a repetir na escola, vou fazer engenharia naval. Os amigos olhavam para mim e falavam, de onde você vai fazer isso? Não, não estou fazendo engenharia naval. E passei a repetir aquilo, e aquilo se tornou para mim uma verdade, se tornou a minha faculdade, se tornou a minha história, e eu entrei na UFRJ e não saí mais, basicamente, né? Tive uma satisfação, um prazer, uma sorte na vida de ter encontrado uma pessoa que é, assim, muito importante na minha carreira, na minha história, que é o Fernando Amorim, que, logo no início da universidade, quando eu saí do básico, fui para a engenharia naval, e alguém, por conversar com os amigos, alguém disse, olha, tem um professor aqui que quer incentivar a náutica aqui na UFRJ. E falei, bom, vou procurá-lo. E aí, imediatamente, dali, já saiu a ideia de uma bolsa de iniciação científica, que era para incentivar os alunos a botarem a mão na massa. Era um projeto re-enje, né? E a gente, então, escreveu um projeto, esse projeto foi aprovado, e eu comecei a construir um snipe de madeira na carpintaria da UFRJ. E aí, através dos amigos que começavam a frequentar a carpintaria, começavam a conversar com a gente aí para lá, um deles um dia me trouxe a oportunidade de um amigo que tinha uma forma de um barco, que se chamava Jing, no fundo da casa dele, a empresa tinha fechado. E eu não sabia, naquela época, o que era o Jing, né? Eu tinha muita experiência com barco, mas pouca com vela. E estava tendo no Rio de Janeiro, porque eu velejava com um grande amigo, o Gustavo Farah, que eu velejava na proa dele de snipe. Então, por isso, eu comecei, na época, a fazer o snipe de madeira. E o Jing veio, então, através dessa oportunidade. E eu abracei essa oportunidade. E quando eu levei essa ideia para o Fernando, o Fernando falou, então, a gente vai trazer essa empresa para dentro da universidade. Isso tem muitos anos, né? Isso começou em 98, a Olos vai fazer 25 anos nesse ano. É uma história longa para a náutica brasileira. Não são muitas empresas que atingiram essa longevidade. Acho que a gente consegue chegar a esse marco, não só porque a gente faz barcos, mas porque a gente conseguiu também diversificar a nossa atuação, né? Então, a Olos, a gente, desde o início, também, acho que muito pela motivação de estar dentro da universidade, sempre trabalhou com muita pesquisa e pesquisa que sempre se transformou em inovação. Então, a gente esteve muito ligado, depois, a centros de pesquisa, como a Petrobras, a laboratórios da própria universidade, em que a gente transitava, frequentava. E, à medida que a gente também ia se tornando mais conhecido dentro da universidade, laboratórios vinham buscando a gente pelo conhecimento que a gente vinha desenvolvendo na aplicação de materiais compósitos. Então, a gente também foi uma das primeiras empresas no Brasil a trabalhar com fibra de carbono, uma das primeiras empresas a trabalhar no Brasil com a fibra de carbono pré-impregnada, a ter uma CNC para desenvolver os nossos projetos, para sair do 3D computacional, para o 3D físico. Então, temos uma história de muita inovação, eu acho, no setor náutico e de uma visão ampla, que é o que o nome traz. Olus significa o todo. E eu tinha esse conceito já dentro de mim de não focar, não ter um só objetivo, mas de trazer material compósito para diversas aplicações. Esse ano é um ano muito especial para a gente também. A gente vai falar aqui de um novo lançamento da Olus, que, na verdade, foi trazido no ano passado, mas, infelizmente, a gente teve que deixar ele um pouquinho na gaveta para esse ano, porque nós estamos também construindo o Museu Olímpico da cidade do Rio de Janeiro. É uma obra gigantesca lá no Rio de Janeiro, um presente que a cidade vai ganhar para viver a sua história, a história das Olimpíadas do Rio de Janeiro. A gente está lá trabalhando com a Prefeitura e com uma empresa que se chama Concrejato, construindo esse museu, que é todo feito em arcos, em seções, de material compósito. E a gente está processando, para vocês terem uma ideia, 60 toneladas de material compósito. São 38 peças gigantes, feitas todas pelo processo de infusão à vaca. Então, a gente está com uma grande equipe lá. Algumas noites de sono tem... Fernando está sentindo falta. Sim, mas é um privilégio. Obrigada. E acho que hoje o foco é também, nesse ano agora, a gente divulgar e fazer aqui, trazer na feira, o lançamento do Olus 27. depois de tantos anos focado nas pequenas embarcações, nessas peças técnicas, boias meteocenográficas, o trem de levitação magnética da COP, postes em fibra de carbono, tudo que a gente já fez. Hoje a gente traz isso. Parece que a gente também precisou viver essa história para trazer esse conhecimento e aplicar isso com muita propriedade no desenvolvimento dessa embarcação. Perfeito. Eu estava conversando com o Rafael aqui, antes da gente começar o nosso podcast. Ele estava falando nem sobre o barco. Ele ressaltou uma situação que a gente sempre acaba esbarrando quando tem um barco pequeno, né? Mipi, vou só contextualizar você porque eu não apresentei o Rafael, tá? Sim, sim, sim. O que acontece? Mas eu vou trazer um contexto um pouco mais amplo. Eu sou fruto da Olus, né? Quando o marketing tradicional estava praticamente morrendo diante da pandemia, eu tinha aprendido a entrar nesse universo aí através de um dingue. E ressignificou a minha empresa, né? Quando eu tinha quase 70% dos meus clientes saindo da empresa, eu vi ali uma oportunidade, conheci o Lourens, me apaixonei pela Náutica e ali eu fiquei, estou até hoje. Então, eu sou imensamente grata. E tem uma coisa em comum de vocês dois que são 25 anos de história, os dois, né? Rafael tem 25 anos na Náutica, paratiense. Ele, além de ter abandonado o direito para se tornar oficialmente velejador há muitos anos, trabalhou nas principais empresas na Náutica. Eu acho que você chegou no topo do mercado onde muitas pessoas querem estar. Você foi comandante do Amir Klink no Paraty 2 durante muitos anos. Foi, né? O braço direito do Guilherme, do Germano na Wind Charter. Sírio também, como eu, do Helio Magalhães na Latitude Charter. Então, eu acho que sua história, Rafael, Black Caesar, tantas outras empresas. E quando eu vejo você junto do Lourenço, assim, para mim, são duas potências. Que bom que estamos juntas nesse projeto. Eu queria saber como é a sua participação nesse negócio. Bom, eu vi uma oportunidade de encaixar um barco no mercado. O mercado tem uma carência de um barco desse tamanho. A gente, o Lourenço, apresenta o barco e eu vejo uma grande oportunidade como um barco que não é fabricado há muito tempo, esse tamanho. É toda a experiência da Olos nisso, todo o know-how que ele tem. Então, vai agregar qualidade. O barco partiu de um sonho e uma necessidade do Lourenço. isso faz com que tenha mais propósito ainda. Então, eu acredito que o barco, ele tem que nascer através de um propósito. Ah, Deus. E esse propósito é muito digno, né? É a necessidade dele querer colocar a família dele dentro de um barco seguro, confortável e de fácil manuseio. Então, a partir disso, ele foi desenvolvendo o projeto e a gente se juntou aí para poder lançar o barco e que seja um sucesso. Conta o nome do barco, Lourenço. Fala logo para a gente que lançamento é esse, né, Lino? Então, estamos falando do Olos 27, né? Essa chegada do Rafael na nossa equipe, ela vem para ele agregar com toda a experiência dele como velejador profissional da vela, como alguém que velejou inúmeros barcos, conhece defeitos de muitos barcos. Então, ele vem para agregar esse valor ao nosso desenvolvimento e ao processo produtivo do barco também. Então, a gente sabe que tem no Rafael alguém que a gente praticamente o vê como um cliente extremamente exigente. É assim que a gente quer tê-lo neste projeto. Como alguém que vai olhar e vai puxar a gente para melhorar cada aspecto do barco além do que já começou no projeto. O Rafael foi chamado para participar na etapa final do projeto, do desenvolvimento do projeto, para olhar para o projeto e dizer, olha, isso aqui a gente pode mudar um pouquinho assim, um pouquinho assim, isso aqui funciona bem, isso aqui não funciona tão bem. Vale também dizer que o projetista desse barco é o René Hermosabal, é um argentino, ele vive aqui na Ilha Bela, me foi apresentado pelo Gabi da North Seis, que tem se transformado também num grande amigo e que também tem uma... importante, né? Porque com essas todas as coisas, tudo isso que eu disse que a gente faz, um dia o Gabriel me chamou e falou, Lorena, olha só, você precisa fazer esse barco. Porque a gente já tinha conversado muito sobre o conceito, o Gabi também compreende a necessidade de um barco deste tamanho hoje no mercado brasileiro, né? E um dia ele falou e falou assim, olha, agora você vai botar um cara que vai te ajudar a projetar esse barco que eu sei que você não tem tempo para fazer. E daí nasceu realmente essa parceria com o René, a gente trabalhou quase que seis, sete meses nesse projeto, foi um projeto muito trabalhado. A gente hoje tem o projeto já finalizado, com toda a parte de cálculo estrutural, planos de laminações definidos, né? De casco, convés, mastro definido, plano vérico definido. Então o barco está pronto para a gente começar agora a produção dele. Enfim, o que você achou do barco? É, um barco, a gente conversou aqui em off, é um barco feito em refusão, né? O que teoricamente é um barco leve, né? Falando um pouquinho do René, ele trouxe, e eu acho que um pouco do sonho dele também. É um barco que tem a alma dele, né? A vontade dele. Eu acho que essa soma toda, toda essa experiência, fez construir um barco excepcional. Um barco só com qualidades boas. É um barco que a gente vem percebendo, claro, eu amo velejar, gosto de velejar, gosto de veleiros de oceano menores. Barcos fáceis, que a gente tem essa sensação ainda mínima de um monotipo, né? A gente arriba, o barco responde, ele entra no vento, ele acelera rápido, né? E ao mesmo tempo, a gente tem um barco habitável, né? Um barco em que eu posso estar com a minha esposa, com meus filhos, né? Então tem um camarote de polpa que a gente desenhou para esse barco, que é muito espaçoso, é maior do que muitos barcos aí, de 30, 30 e poucos pés. Tem uma cozinha muito ampla, é onde a gente passa a grande parte do tempo. A gente chega num lugar, a gente para num porto, está num lugar maravilhoso, a gente vai fazer uma comida, a gente vai pegar um peixe, a gente vai... A gente quer espaço, a gente quer um balcão para dividir com alguém. Pé direito alto, né? Já peguei barcos, você estava ali com alguém, a pessoa quer te ajudar na cozinha, mas não tem o espaço para você botar uma outra tábua de carne para cortar alguma coisa que a gente vai colocar naquela noqueca, né? Então, assim, isso a gente queria, a gente queria esse espaço com esse outro. Então, acho que um dos aspectos interessantes do barco é que a gente tem um cockpit extremamente amplo, né? O barco, ele tem uma visão interna e de dentro para fora o barco vai ter muita transparência, muita luz que entra, a gente consegue ter uma visão de 360 graus, né? A gente não está ali preso com pequenas escotilhas para tentar ver o que está acontecendo lá fora, né? O banheiro é amplo, né? E aí, o que é que a gente sacrifica um pouco? A gente sacrifica em que a gente não usa tanto, que é aquele camarote de proa, onde não vai haver aquela tepara, isso amplia o espaço, né? Mas não impede que a gente use, né? Não impede que nesse parque você receba um outro casal, por exemplo, porque a gente, inclusive, rolou, né? O sofá, não é? É, o encosto do sofá que fica virado para a porta da cabine, vamos dizer, ele vai levantar e vai aumentar essa cabine. E até que é mais confortável. E mesmo de navegação, manter, né? Eu queria fazer um parênteses nesse. Quando eu vi o projeto, eu imaginei o boat office, porque na pandemia a galera foi morar no barco e houve uma grande, um grande, um grande gente, uma grande quantidade de pessoas que foram morar no barco. Sim. E a impressão que eu tive, Felipe, é que era ideal para trabalhar, porque é gigantesca a mesa de navegação dela. Eu acho que, assim, é um pequeno, grande barco, né? É um pequeno barco, assim, muito habitável. Eu velejei bastante no Delta 26, sou fã do barco, sou fã da Delta, gosto, né? A qualidade, então, assim, tudo que a gente foi aprendendo, foi pegando de melhor, né? Do que a gente viu no mercado, né? A gente está tentando reproduzir nesse barco com uma visão moderna. Sim. Com conceitos modernos, com conceitos atuais, né? Em que a gente quer trazer para o mercado e completar agora esse espaço. É um barco que, né? O projeto é um projeto que não perde para qualquer projeto internacional. Na construção, também não vai perder, né? Temos já toda a nossa experiência com processos construtivos. Uma coisa que eu acho que é interessante citar também que o conceito da produção do barco que a gente traz, né? É o de fazer uma produção seriada. Tudo que a gente aprendeu também ao longo desses 25 anos, né? Em que a gente predige o Ding, o EMI, né? Outros projetos que a gente teve de modo seriado, né? Com equipes treinadas para cada etapa do trabalho, o barco andando, né? Ao longo do chão de fábrica, né? Isso é o que a gente vai trazer para esse barco. Então, a gente quer chegar logo lá no conceito de talvez estar entregando um barco por mês ou dois barcos por mês. Isso também é inovador no Brasil. E o barco, ele tem dois lames, né? Tem uma quilha de 1,65m. Isso, ele está com um calado de 1,65m, um leme duplo e uma cana de leme. Então, tem um sisteminha de biela muito simples para fazer a articulação dos lames, não ocupa espaço nenhum do cockpit. Falando um pouco mais do cockpit, ele é muito espaçoso, tem soluções de conforto como o braçola alta, já com uma certa angulação. Então, o barco vai estar inclinado, você não vai estar ali sendo pressionado, rindo, avelejado. Quem veleja bastante com um barco de regata sabe disso, que se a braçola é baixa, você começa a ficar cansado porque a pressão é forte nas costas, ele não vai ter isso, é uma braçola mais alta, é espaçoso. O traveler dele fica atrás da cana de leme, então você levantou a cana de leme, todo aquele espaço ali vira área útil, área de conforto, né? Vale a pena dizer que a mastriação também ela foi pensada para ser extremamente simples, o barco não tem backstay, ele tem as cruzetas anguladas para trás, o mastro foi dimensionado para isso. E a vela square? A vela tem a opção de um top square, então assim, a ideia é que a gente vai estar praticamente navegando um monotipo, uma grande, um pouco maior do que o normal, a buja idealizada inicialmente é a autocambante, então assim, eu pensei nesse barco para ele ser um barco em que eu vou velejar sozinho se necessário. E brincar na regata? Olha, vai brincar, a gente quis fugir do conceito de um barco para a regata, isso é bom deixar claro, ele vai ser um barco veloz? Vai ser um barco veloz, mas em nenhum momento a gente buscou um barco que fosse desenhado para obter o desempenho de regata, então vai se divertir quem botar esse barco numa regata, né? Mas a gente não tem compromissos com medição, só com o soito do bem-estar a bordo, o conforto da velejada, o desempenho e a segurança. É um barco fácil, né? Se a gente começa naquele momento, ah, eu vou tentar atender isso, ah, mas tem que medir, não, a gente fica no meio do caminho e nenhuma e nem outra coisa. Aí peste de um lado e ganha do outro, né? Exatamente, então é claro que a gente tem conceitos que são aplicados em barco de regata. O barco é feito por infusão, o fundo dele é sólido, o postado inteiro é de estrutura sanduíche, o convés inteiro é de sanduíche, então o barco é leve. Vela grande, bastante aravélica. A vela tem bastante aravélica, mas ele tem muito, ele também tem muita estabilidade, então ele não vai ser um barco nervoso, se fosse para regata ele ia ter que deixar ele mais a risco para poder medir melhor, então esquece, né, esse conceito, vamos para a segurança, para o conforto, para a velocidade e para a satisfação e para o prazer no velejado. E a motorização? Bom, a gente tem três opções de motorização, um motor a diesel de 15 HP com uma rabeta, um motor de popa que a gente recomenda também, o 15 HP e estamos botando aí uma novidade que é o motor elétrico, então tem a opção de sair com o motor elétrico. Felipe, eu queria saber a sua opinião, que eu acho que você é um stakeholder perfeito da OUS, você vende barco, tem aluno, faz charter, como é que é o barco de 27 pés no Brasil, há essa carência? Bom, não existe, na verdade, muita coragem de vocês encarar um projeto desse, acho que só com a experiência que vocês têm para poder concluir isso, porque não é fácil construir barco no Brasil e o tempo que se perde se não fosse da forma que vocês criaram de fazer um barco em série, seria muito mais difícil produzir um barco desse tamanho, eu acredito que vai ser um sucesso, tem muita gente querendo um barco novo, então sendo o único barco produzido com o carimbo da OUS, não tenho dúvida que vai ser sucesso, né? Além disso, a gente também está trazendo outra novidade, são facilidades de pagamento, a gente está se associando com financeiras, com empresas de consórcio para poder viabilizar mesmo o projeto. Seria como ele estivesse construindo o barco dele, né? Ele está pagando um consórcio, então no decorrer do processo, quando o barco fica pronto, ele já pagou boa parte aí do... Exatamente. Além também de o prazo de entrega ser um prazo curto, por esse processo de construção ser dinâmico em série, seriado, o primeiro barco sai em 10 meses e o segundo a cada 2 meses na sequência até poder diminuir, né, Lorena? A meta é chegar a um barco por mês para a entrega. A gente pretende buscar também o mercado externo, não é o foco nesse momento, mas a gente também vai buscar as classificações necessárias para que o barco possa ser comercializado em outros países, né? Vamos pensar aqui primeiro a América do Sul, aí depois, quem sabe, até outros mares. E quando começa a comercializar? Parece que é... O barco já está lançado, a gente acabou de apresentar ele aí no Vela Show, já temos bastante... Está todo mundo muito empolgado, convidamos a todos que querem ouvir conhecer o barco, saber um pouco mais, ver a maquete que está em escala 6 para 1, né, Lorena? Então dá para você ter noção do que é o barco ali, do quão volumoso ele é para uns 27 pés e confortável. Veio para cá que a gente explica mais. Eu tenho uma pergunta para o Rafael que atualmente ele trabalha no estaneiro de Catamarãs, tá? E agora nessa parceria com a Olos nesse... No Casque. Como é que é para você a diferença e por que que você acha que o Olos 27 é o barco da Mace? Primeiro porque não... O mercado tem carência disso, né? E a segunda coisa que mais me chamou atenção no Olos 27 é o propósito dele. Como eu tinha falado o Anderson, um barco que nasce com propósito ele tem tudo para dar certo. É como você sair para velejar, né? Se você sai simplesmente... Vou sair só para velejar não é uma velejada. Você tem que sair com o propósito de ir e de voltar saber como vai cada gol. Então, tendo esse propósito em nascimento do barco e o mercado tendo essa lacuna que vai ser preenchida por ele é garantia de sucesso. A vida no Multicasco é um pouco mais complexa, são mais recursos, é uma história completamente diferente. O público, o alvo é outro. Então, eu vejo que são duas vertentes que dá para ser atendida sem problema nenhum. É, o barquinho parece ser legal para fazer a costa do Brasil, né? Eu acho que é essa a ideia. É. É essa a ideia. Acho que é o tamanho ideal. Sabe, ele não vai entrar em contra ao quebramento, não é crista de duas ondas. Com esse tamanho ele vai subir e descer a onda. Isso as pessoas têm uma impressão errada, que está mais seguro às vezes num barco maior, né? E acaba que um barco... Essa é uma lição do Hélio Magalhães, um barco pequeno sofre menos no mar. É isso aí. Vê que ele está com um mantra lá de 30 pés e vai para qualquer lugar com o barco. Tem questões de segurança que você falando é importante a gente ressaltar, né? Mas, por exemplo, os lemes do barco, por exemplo, eles vão estar dentro de compartimentos de tanques. Então, a gente tem até observado alguns casos de quebra de leme. O barco afundou porque quebrou o leme. Isso é um absurdo. Isso é um projeto. Então, a gente está tomando diversos cuidados para oferecer um barco extremamente seguro. E você acha que uma interação com uma baleia como tem acontecido aí numa situação dessa você acha que o barco estaria seguro? A gente está tomando todo o cuidado possível. A gente nasce em psíquio que a gente tem visto em questões do leme, principalmente. O leme tem que estar dentro do compartimento de tanque. Se um leme romper, se você bater, esquece a baleia. Se for um acidente mesmo, pegar um tronco, bater, deu uma ré maldada, deu uma ré maldada, pega uma rede, quebrou um túnel, quebrou um telescópio de leme. Tudo bem. Essa água não pode invadir outro compartimento. você vai ficar boiando ali, tentando fazer um leme de fortuna. É um leme de fortuna, tá? É igual para o seguinte. Um detalhe, essa história das baleias, sabe? Estarem atacando os barcos e tudo isso, está trazendo luz a coisas como essa. O barco ser dividido em sessões, que eram só pensadas em barcos grandes. Hoje, os barcos pequenos estão tendo esse cuidado. A gente divide o barco em sessões, porque qualquer abanamento, qualquer acidente, o barco continua simpulando. A gente fala das baleias, às vezes, até um incidente sem querer, né? Não só. A proa do barco tem o compartimento de tanque, tem o compartimento de tanque, tem o compartimento de tanque na proa, tem o quebra a planilha do barco, você sabe como não pode entrar dentro do barco. É óbvio, se for um acidente um dano muito grande, você começa a comprometer outros compartimentos, é uma coisa. Mas até um determinado nível, a gente tem que garantir assim mesmo. Perfeito. Outra coisa que eu achei legal no barco, já que é um barco de cruzeiro também, é que a polpa, ela vira uma prainha. Isso é muito legal, né? É muito legal. A gente tem realmente, é um barco que tem três metros de boca, vale a pena a gente dizer. A gente está conseguindo esse espaço interno também em função disso. A gente tem o shine, que faz com que a gente possa aumentar ao máximo a linha de filtração dele e ao mesmo tempo subir. Quando você sobe reto com o costado, você gera esse volume todo interno dentro do barco, né? E a polpa, quando a gente viu aquilo ali, a gente falou, não, isso aqui vai ser um luxo, né? Então a gente vai ter realmente um espelho de polpa ali vai abrir, né? E a gente vai poder ter ali uma área de praticamente dois metros e meio a três metros com aproximadamente 60, 70 centímetros de largura mesmo a família que vai estar desfrutando do barco vai caber ali pra poder curtir momentos maravilhosos. Eu diria que é a praia de polpa que depois se converte por um espaço com os membros. Ah, sim. Pode pôr a churrasqueira, o guardão recebo e ainda ficar à noite ali num happy hour ou num jantar. Embora o barco não seja muito grande, né? Um 27 pés, a maioria, a maior parte do tempo que você fica numa embarcação, você fica no cockpit. se você não for dormir no barco, principalmente, né? Então, você entra no barco pra dormir. Com o cockpit que esse barco tem, tem muito barco de 30, 35 pés que não tem nada parecido, né? Ah, exatamente. É a ideia de você às vezes ter muita compartimentação, duas, três cabines, né? E aí você começa a comprometer. como a gente precisa, né? E a gente tem percebido que muita gente tá olhando pro barco e querendo fazer até um downgrade, né? Porque o cara tem o 37, eu não preciso mais disso. Marina mais barata? Eu não preciso mais disso. Além da marina menor, a gente tem o barco menor. Quero rodejar sozinha. Menor e ao mesmo tempo tem o mesmo espaço e o negócio. É, e com todas as necessidades que a gente quer ou até melhor. É o mesmo. Não só a marina mais barata, né? Quanto menor o barco... Mais leve. Mais leve. Cabo menos cabos. A vela mais barata. Coita menor. Os equipamentos caem muito de preço, né? Pintura de fundo. Então, ele começa a ficar mais viável e mais fácil, né? Você tem um 20, um 27 pés, se a gente for botar por metragem quadrada, muito maior do que os barcos maiores, né? Sim, que é exponencial, né? A gente está falando em área, né? No mínimo quadrático, né? Volume interno, né? Poupa larga, né? Que aumenta... É, e custo menor de manutenção mesmo. Todos os equipamentos são mais lentes. Então, tem uma expectativa muito grande aí. Todas as parcerias que a gente desenvolveu ao longo dos anos, né? A Nautos está envolvida nesse projeto, estão extremamente animados. Vem nesse projeto também uma possibilidade, né? De aumentar o mercado, de a gente ter um mercado aí bem atendido. Muito legal, porque hoje em dia o que acontece é que a gente troca de barco, né? O cara tem um barco menor, às vezes vende um barco menor, compra um barco maior e não entra barco novo no mercado. Então, a gente tem uma falsa impressão, tirando a Delta, a MJ e outras empresas também que estão se esforçando para construir. Ainda é muito, a gente ainda está engatinhando nessa questão, né? Eu acho que isso atrasa, eu acho que isso atrasa também a própria Nautica, né? Eu acho que assim, imagina como é que estaria o mercado automobilístico se a gente ainda estivesse vendendo Chevette e Opala, né? Eu estou desculpando. Um fundo injusto. E hoje em dia, o mercado automobilístico se a gente estivesse dizendo, ah não, eu estou com Opala zero para vender aqui. Você não desconseia isso? Eu acho que a Delta parou de produzir o 365, se eu não me engano. Acho que o barco em série, produzido no Brasil, menor hoje em dia é um 38 pés da MJ. E agora o Olus 27. Justamente. Então veio aí resolver esse problema. E é muito estaleiro artesanal, né, Lito? Sim, sim. Então tem muitos estaleiros e a Olus com toda a bagagem. Eu conheci eles que estavam em Rio de Janeiro, hoje a operação está aí. Joinville, né? Agora se volta um pouquinho desse sistema que você desenvolveu lá e você tem tanta organização que não se encontra em muitos estaleiros. Está aqui a Olus estaleiro. Aproveitar também para parabenizar a recepção que a gente tem no Yacht Club de Joinville. É impressionante. A gente chega lá, é super bem tratado. Então queria agradecer a última vez que eu estive lá também pela hospitalidade que eles tiveram com a gente. A cidade é maravilhosa, né? A gente está encantado com Joinville. Eu sou natural de Curitiba. Fui para o Rio de Janeiro para fazer faculdade por questões pessoais e infelizmente porque a gente na época também não pôde mais renovar o contrato com a FRJ, a gente saiu. Então aí também teve o desejo de voltar, de estar mais próximo de casa, né? De Curitiba. A gente acabou optando por Joinville. Araquari foi uma cidade que nos recebeu de braços abertos, né? É uma cidade que cresce muito hoje em Santa Catarina e no Brasil, principalmente. Muitas indústrias se instalando em Santa Catarina e lá em Joinville. O norte catarinense é muito industrializado. A gente tem tirado muito proveito disso porque a gente tem muitos fornecedores. É uma região do Brasil muito empreendedora, né? Então isso a gente respira, né? Tanto em Araquari quanto em Joinville e esse empreendedorismo. Então tem sido muito fácil, né? A gente foi muito bem recebido, né? Estamos criando laços maravilhosos agora também com a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Com o Departamento de Engenharia Naval. Tivemos já, fizemos visitas, recebemos professores já dentro da universidade. Então isso é o que está no nosso sangue e também não vai acabar. A gente muda, mas isso muda com a gente. Então está muito gostoso lá onde a gente ocupa uma área de aproximadamente mil metros quadrados coberto, né? São quase cento e poucos metros de mezanino que a gente ocupa com a equipe de engenharia, com a equipe de desenvolvimento comercial. e a gente já está buscando um espaço novo porque a gente quer crescer. Então logo, logo a gente já está também quem sabe com notícias aí de um novo espaço, de um novo galpão, né? E de mais novidades por aí. Gloresta, para a gente fechar, dá vontade de ficar mais, né? Só que o negócio é que o nosso tempo aqui está acabando. A gente nem falou do barco adaptado, do dingue, tem muita coisa para a gente falar. Mas vamos tentar fazer rapidinho aqui um pocket. Florezo, a Olos é reconhecida internacionalmente pelo dingue. O dingue traz alguma novidade? Como é que está a expansão comercial disso? Escolas de vela, parceria com clubes? Você quer deixar uma mensagem final também sobre isso? Porque eu acho que esse é o carro-chefe da Olos. Deixa eu querer saber um pouquinho. Eu acho legal no dingue, apesar de ter uma classe, ser um barco de regata também, é um barco perfeito para quem está começando a delejar. Sim. Então é um barco... Escola. É muito legal, é um barco bem... Como é que eu posso dizer? É um barco que abre... Versátil. É bem versátil. Obrigado. Eu acho que ele foi concebido para ser um barco versátil, né, Zolorent? Eu tenho um orgulho enorme em relação ao dingue, porque ele... A gente conseguiu... Nunca pensei em número, né, mas o que eu pensava desde o começo era se eu tenho o sonho, né, de exercer essa profissão no Brasil e de produzir barcos, a gente precisa de base, a gente precisa colocar a gente para velejar. Sim. E o dinheiro corresponde a essa expectativa do mercado nacional. A quantidade de pessoas que começaram a velejar no Brasil, principalmente adultos, que não têm um barco de acesso e que querem começar a aprender a velejar também e não tiveram a oportunidade quando criança de começar pelo Optimist, né, então tiveram o dingue. E quantos não foram os meus clientes que do dingue partiram direto às vezes para o Vale do Oceano também? Quantas histórias, né, não estão aí ao longo desses 25 anos de pessoas que viraram amigos, né, e a gente... É uma delícia encontrar. Então, assim, é uma satisfação enorme. Vou fazer um parêntese rapidinho sobre o dingue, porque eu fui instrutor de velo do Yacht Club da Bahia para dar aula de dingue para adultos. E dali foram, acho que, umas 10 turmas que eu peguei de 6 alunos. Então, os 60 alunos desses 60, 30, pelo menos, migraram para a vela de oceano imediatamente. E todos eles ainda continuam velejando e usando seus barcos e difundindo ali no meio por ser um barco versátil, fácil e maravilhoso, bom de transportar, exatamente. Quantos clubes não se revitalizaram, não revitalizaram a sua flotilha através do dingue? Quantos clubes a gente não passou e os diretores me chamavam e a gente começava a conversar, ah, porque o pessoal parou de velejar, então vamos... E o dingue fazia com que outras classes também, ele era um chamamento para que as outras classes também voltassem. Por quê? Porque a pessoa motivada, um novo velejador descobrindo esse mercado, novo, descobrindo a náutica, descobrindo a vela, é aquela pessoa que faz com que o outro volte a velejar. Então várias flotilhas do Brasil foram revitalizadas pela presença do dingue. E acho que esse é o papel do dingue, acho que ele tem exercido isso com muito, 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 com presidência. E a gente vem recebendo esse reconhecimento, a classe vem recebendo esse reconhecimento, o barco, que é um projeto de Miguel Pomar, vem recebendo esse reconhecimento. Isso é muito importante. Parabéns. No Iate Clube do Rio de Janeiro tem uma regata que se chama Regata Lorenzo e eu velejei junto com o Lorenzo. Olha, foi brilhante. E acho que também, assim, outra coisa importante, a nossa seriedade com a produção do bar, de reconhecer que ele também é um monotipo de competição e a gente manter o padrão de conscrição do bar. Isso é o que todo velejador de regata quer, saber que ele parte em condições de igualdade com os outros delegadores. Então isso é uma... Para a gente nunca foi... Não tem um barco melhor do que... Não existe. A nossa seriedade, o nosso foco é nesse sentido. Então, assim, foi muito trabalho para a gente conquistar essa reputação. E acho que o Ding hoje usufrui disso. A vela no Brasil usufrui disso. É uma contribuição que eu acho que realmente a gente deu a vela e eu acho que o Brasil merece, a gente merece, a gente precisa de uma vela forte, porque é um mercado altamente empregador. A gente precisa que as pessoas olhem também para a Náutica com o olhar da economia que gira em torno da Náutica. Hoje a Olos, em função também do Museu Olímpico e tal, nós estamos com aproximadamente 60 funcionários trabalhando. São 60 pessoas trabalhando diretamente. A gente ainda tem toda a mão de obra indireta envolvida, todo esse mercado de marinas e tudo mais. Então a gente precisa que as pessoas olhem para este mercado como um mercado extremamente empregador, gerador de emprego. A gente tem que parar de achar que é só construção civil que gera emprego direto nesse Brasil. Precisa qualificar a mão de obra, precisa a Náutica, precisa começar a olhar agora também para a formação de mão de obra. Eu percebo já, eu já tenho alguns funcionários que estão comigo há mais de 20 anos, se aposentaram, pela Olos e é difícil a gente começar a repor gente nessa qualidade. Então isso é uma coisa importante também de dizer da Olos. Eu tenho muitos funcionários que entram na Olos e saem de lá depois de se aposentar. Porque a gente sabe que como é uma manufatura, não importa se o processo é a vácuo, se o processo é por infusão, é a qualidade da mão de obra que vai garantir a qualidade final do produto. Então a gente preza muito por isso, a gente mantém essa relação, mantém uma relação firme com essas pessoas porque eu não posso sair da fábrica e a coisa ser feita de outra maneira. E com carinho e com a experiência que vocês têm, eu não tenho dúvida que esse barco vai ser um sucesso. E aí para você ter uma ideia, a gente está começando agora em Santa Catarina também, já encontramos espaços e a gente vai criar um pequeno clube de vela agora dos funcionários da Olos. Ah, que legal! A gente no Rio de Janeiro tinha feito esse trabalho junto, inclusive, com a escola do Pré-Polonáutico da UFRJ, que tinha sua flotilha, velejavam, e a gente agora está criando isso lá. Porque assim, eu acho que além da gente poder dar a eles o acesso ao bem que eles produzem, a gente precisa que eles comecem a entender a mecânica do que eles produzem. Então é preciso entender a necessidade daquele reforço naquele lugar, que aquilo pode representar às vezes para uma família ficar à deriva, ou passar um tremendo susto e aquilo representar um trauma. Então eles precisam compreender o sentido do trabalho deles, o que aquilo implica. Então a gente está montando lá e esse ano ainda a gente pode fazer depois uma brincadeira para mostrar isso lá. Que orgulho! Parabéns pelo projeto. Eu acho que em nome do Vela Show, não só do Vela Show Podcast, a gente agradece muito a indústria brasileira náutica, como você cresce, a economia do mar cresce, são dois trilhões ao ano, o Brasil corresponde ao mesmo volume de negócios do agronegócio, só que a náutica ainda não tem todos os regimes e todas as configurações para a gente notar onde está essa grana, mas existe esse mercado e que bom que tem pessoas sérias, responsáveis, honestas e artistas como você, Lourenço. Tenho muita honra de estar aqui com você, né, Lipe? Isso aí. Foi muito bom, parabéns por você estar nessa também, Rafael, acho que você merecia, né, no momento da sua carreira, estar ao lado de um grande nome, então dois grandes nomes fazem muita diferença na náutica, parabéns, né? Foi um prazer conhecer o Rafael pessoalmente também, o Lourenço, a gente se conheceu ano passado aqui na palestra, muito legal o trabalho de vocês, só tenho a agradecer desse... Agradeço muito também ao Vela Show, acho que é muito importante, né, o trabalho que vocês fazem hoje pela vela, a vela merece, os velejadores merecem, Steve, só não fui no Itajaí na época, porque eu, né, pra mim naquela época foi difícil, mas Steve, estarei junto com vocês nos próximos eventos também. Muito obrigado. Foi honrado. Bom, gostaria de agradecer a todos que acompanharam esse episódio até aqui, pra mais informações, né, Lipe, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. E não se inscrever no canal, ativar o sininho. E até a próxima, bons ventos. Bons ventos.